Não, 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 não fazia-lhe, é que eu ouvi os passos dos gays da época, estava tão perto. Pô, tem-se como é que isto falhou, velho. Onde é que eles andam? Ok, já vou tentar dar uns tirinhos. Eles fotearam aqui mesmo pelo meio do pantano, não? Ah, estou a vê-los. One hit, one hit. One down. O outro, onde é que anda? Um bocadinho mais para trás, não?